Ai meu bem, eu vou pra um lado de lá Matar a minha saudade do povo do Paraná Ai meu bem, eu vou pra um lado de lá Matar a minha saudade do povo do Paraná Quero rever os gaúchos que pra lá foram de muda Se unir aos paranaenses foram prestar sua ajuda Vou abrir minha cordeola no estilo rio-grandense Para alegrar os agujos e o povo paranaense Ai meu bem, eu vou pra um lado de lá Matar a minha saudade do povo do Paraná Ai meu bem, eu vou pra um lado de lá Matar a minha saudade do povo do Paraná